Fala investidores, agricultor financeiro na área e hoje pessoal sextou, né? E se sextou a gente fala de commodities aqui no canal, a gente vai trazer alguns destaques aí pra vocês, principalmente o etanol, açúcar, minério de ferro e o café, né? Café que encerrou a semana aí com uma leve alta de 4,44% na semana, o minério de ferro subiu mais de 7% lá em Dalian, devido aí a alguns estilos chineses, né? E também a queda lá nas taxas de juros no mercado chinês, tá? O governo chinês reduziu lá, se eu não me engano, quase 1% aí de sua taxa de juros pra incentivar o setor aí de construção civil. A gente viu uma puxada do minério de ferro, porém, a gente viu que as ações da Vale não acompanharam, tá? A gente não teve esse acompanhamento e quando a gente olha aqui a correlação entre a cotação do minério de ferro que está em amarelo e a cotação da Vale, a gente vê que desde 2021 eles perderam aí a correlação, tá? Entre a cotação do minério e a cotação da Vale, tá? Então a gente tem aqui um gap gigantesco pra se fechar. O que a gente se presume? Ou essa cotação do minério de ferro em amarelo vai cair muito pra acompanhar aí o cenário aí, o preço da Vale ou a Vale vai subir muito pra acompanhar aí a cotação do minério de ferro, tá? Então a gente tem aí essa diferença gigantesca aí na cotação aí do minério de ferro e Vale, tá? A Vale não tá acompanhando aí o minério de ferro, talvez devido aí algumas desconfianças do mercado em geral aí sobre a cotação do minério de ferro e também sobre a situação real lá na China, tá? Sobre o açúcar, tá? A gente teve aí uma alta forte durante a semana, né? Realmente chamou muita atenção devido aí a restrição da Índia quando a gente chegar no açúcar. A gente vai explicar tudo isso aí pra vocês. Então bora lá falar sobre as commodities, né? O petróleo bruto fechou a semana aí com queda de 2,28%. Já no mensal carrega uma rentabilidade aí de 0,53%. O Brent, que é referência aqui pra Petrobras, fechou a semana aí com 1,60%, né? No mensal alta de 1,7%. Quando a gente dá uma olhada aqui no etanol, que possivelmente devido ao cenário da Índia pode ter aí um avanço nas suas cotações, fechou a semana aí com uma leve alta aí de 1,77%, né? No mensal carrega uma desvalorização aí de 12,93%. Dos metais, nossos metais preciosos, né? O ouro fechou a semana aí com queda de 1,20%. No mensal carrega aí uma queda aí de 3,10%. A prata foi destaque aí na semana com alta de 6,49%. No mensal carrega aí uma perca de 2,97%, né? O cobre também teve uma valorização aí de 1,50%. No mensal segue no negativo em 3,54%, né? O lítio, a gente não teve negociação na madrugada, mas tá fechando mensal aí com queda aí de 23%, né? Quando a gente olha a soja, o mercado de soja fechou a semana com uma alta de 0,99%, mas no mensal aí segue aí com queda de 6,28%. O trigo também chamou muita atenção devido às suas quedas na semanal, né? É uma queda aí de 3,55% e beneficiando empresas igual a M Dias Branco, tá? No mensal segue aí em queda de 17,85%. Quando a gente olha para o cenário trigo, hoje o mercado global de trigo depende muito da Ucrânia e da Rússia, tá? Eu sei que a Rússia, a Ucrânia está tendo algumas dificuldades em exportar grande parte aí da sua produção devido aos ataques dos portos feitos pela Índia, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no leite, né? Fechamos a semana com uma leve queda de 0,35%. No mensal aí, uma leve alta, uma forte alta na verdade, de 24,89%. O café, né? O nosso querido cafezinho fechou a semana aí a 154 dólares, né? Uma leve alta aí de 4,44%. No mensal segue em queda de 5,61%. E lembrando que a gente chegou aí com mais de 90% de toda a safra quase concluída, tá? Então faltam poucas lavouras para concluir. Eu creio que o grosso da safra 2022, 2023 já tem entrado no mercado. E eu creio que esses preços vão se recuperar bastante aí nos próximos meses, tá? Acredita aí. Eu acredito pessoalmente, né? Falando como uma pessoa que já está no meio há muito tempo, a gente vai ver aí possivelmente café aí na casa de 180, 200 dólares rapidamente, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no Cacau, que trabalha hoje em seu topo histórico, né? Está fechando aí a semana aí praticamente com uma alta de 2,11%. No mensal aí, uma leve queda aí de 3,24%. No anual aí, uma baita de uma rentabilidade de 43%. O arroz, que a gente pensava que ia disparar muito durante esse mês de agosto, tá? Fechou a semana aí com uma leve alta de 0,61% e uma queda aí no mensal de 1,29%. O que está impactando tanto nos preços do arroz e do etanol, tá? Então a gente vai explicar isso tudo aqui de uma vez, né? O etanol, açúcar, etanol e arroz, tá? Então possivelmente a gente está vendo aí uma restrição da Índia, né? Para quê? Para conter o seu preço lá internamente no país, né? A gente está vivendo um ano eleitoral na Índia e o presidente está barrando as exportações para controlar os preços das commodities para os seus habitantes. Ou seja, é um ano eleitoral e ano eleitoral vale de tudo, infelizmente, para os nossos governantes. Então eles estão baixando lá internamente o preço do arroz. Hoje, para quem não sabe, a Índia é responsável por 45% do arroz produzido no mundo. É o nosso maior produtor de arroz mundial e praticamente o mundo depende muito dessa commodity vinda da Índia, tá? Então praticamente a gente não sabe até quanto vai durar essa restrição. Possivelmente a gente vai ver o arroz ficando mais caro aí na prateleira aí para os seus consumidores. E junto com o arroz a gente vai ver o açúcar também aí explodindo de preço aí nas próximas semanas, né? Quando a gente dá uma olhada aqui no milho, né? O milho que fechou a semana 1,81% com queda carrega uma rentabilidade negativa de 12,85% aí no mensal, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nos nossos insumos agrícolas, né? A gente vê aqui um destaque na semana aí para o zinco, tá? O zinco é utilizado aí para fazer misturas aí em adubos, tá? Em adubo, pra adubar, lavoura, milho, soja, entre outros tipos aí de plantios, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui na ureia de amônio, que é um material muito utilizado também na composição de adubos, tá? Adubos químicos, fecha o mês aí com uma leve, leve não, uma forte alta aí de 16%, né? O manganês também não teve negociação durante essa semana, mas fechou aí uma leve alta aí de 3,31% no mensal, tá? A celulose, né? Praticamente tem uma leve variação, fecha a semana aí com uma leve alta aí de 2,65%, impulsionando aí papéis como Klabin e Suzano, né? Quando a gente dá uma olhada aí na pecuária, carne bovina, carne bovina fechando a semana aí com uma leve alta de 0,75%, no mensal carrega uma rentabilidade aí de 1,32%. O gado, que fecha a semana também com 1,20% de alta, no mensal aí carrega uma alta aí de 1,12%, tá? Carne suína caindo aí praticamente forte na semana, tá? Praticamente o nosso destaque, caiu aí 2,78% e no mensal carrega aí uma perca aí de 4,52%. Quando a gente olha a carne de boi, a carne in natura, tá? Ela teve aí uma queda na semana de 4,6%, no mensal aí carrega uma perca aí de 7,21%, né? O boi também, não só o produtor de café, né? Tá vendo aí o preço da commodity praticamente meio que parado durante um bom tempo, né? Boi que a gente viu ser negociado aí a 250, 300 reais, arroba. Hoje praticamente ninguém quer comprar o boi, né? Eu, sinceramente, se eu tivesse pasto para comprar boi, a gente estaria comprando o boi. Um destaque também é para as aves, né? Que caíram aí durante a semana aí 3,36% aí. Na semana saíram aí alguns rumores, tá, pessoal? É sobre gripe aviária, tá? Então a gente teve aí duas galinhas que apareceram lá em São Paulo, possivelmente duas galinhas velhas, né? Muito velhas que apareceram em um quintal de uma casa. Não foi em nenhuma grande. Apresentaram aí sintomas da gripe aviária, tá? Mas no mensal segue aí em alta de 8,78%. Eu acho engraçado que direto saem essas notícias na mídia, né? Para impactar diretamente os preços aí das commodities, tá? Então, muita notícia falsa para pressionar o preço aí para o produtor entregar aí o seu produto barato, tá? O destaque mesmo que me chamou muito a atenção, né? Foi a alta aí nos ovos lá nos Estados Unidos com alta de 13,91%, tá? No mensal aí carrega uma alta aí de 18%. Realmente parece que o ovo está entrando aí praticamente em um rali de alta, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no açúcar, tá? A gente não falou de açúcar, era a alta da semana. Mas o açúcar segue em forte alta no pregão de hoje em 2,47%. Na semana carrega uma rentabilidade aí de 4,76%. No mensal, alta de 2,5%. Anual segue em alta de 34%, praticamente aí o açúcar sendo negociado aí em top stock, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Se ficou com alguma dúvida aí, deixa o like, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.